Quais são as crianças com as quais a gente se importa? Eu diria que as crianças que a gente protege são as crianças que a gente toma como nossas, as nossas crianças. Mas o meu nossa é bastante diferente do nossa de uma mãe que mora na periferia da mesma cidade que eu vivo. E isso é bastante grave. Em lugares diferentes, em condições diferentes, a gente vive relações outras com o espaço público. É só a gente pensar que um jovem que estuda numa escola particular e que resolva ir numa manifestação pelas diretas. A bala que espera esse jovem, se a polícia resolver intervir, é a bala de borracha. Ela fura o olho, ela fere a alma, ela lesa o futuro, mas esse jovem fica vivo. Qual que é a bala que espera um jovem negro na periferia de São Paulo? Não é de borracha e ele sequer precisa estar numa manifestação. É a bala que mata. E é nesse sentido que eu penso que o nossa criança não é o mesmo nem na mesma cidade. Se a gente pensar bem que é capaz que uma mãe seja capaz de proteger a sua criança de uma outra criança que está pedindo dinheiro num farol, porque ele, né, vai que... E, bom, é assim que a gente reedita duas crianças dando uma moeda para um pedinte. É assim que a gente tira da pobreza o estatuto da infância. A Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz e militante do movimento negro... E, bom, é a barra... E, bom...